Olha só, cooperados de três unidades da Cressol, aqui em Londrina, participaram da Assembleia de Relacionamento na quarta-feira à noite, num buffet aqui em Londrina. Diretores, gerentes e colaboradores apresentaram os resultados e as perspectivas para este ano. Centenas de pessoas acompanharam a Assembleia. Muitas trouxeram toda a família. O evento era focado para clientes da agência da Duque de Caxias, da sala de negócios da Zona Norte e a Conecta. Diretores, conselheiros e gerentes apresentaram números que mostram o quanto a Cressol evoluiu em 2023. Os ativos cresceram mais de 30%. O presidente da Cressol disse que a Assembleia é um momento importante para celebrar a integração com o cooperado e dar transparência. É um momento bem específico onde a gente vai até o nosso cooperado. Então a gente faz isso em todas as nossas agências. E hoje aqui em Londrina, especialmente, a gente está atendendo três tipos de agência. Nós estamos atendendo o escritório de negócios da Zona Norte, a agência da Duque e também a nossa Conecta. Então é um momento onde a diretoria, o conselho, vem, bate um papo com o cooperado e apresenta para eles o exercício de 2024. A gente presta conta para os nossos cooperados e a gente também aproveita para fazer uma confraternização, para conversar, para conhecê-los pessoalmente. Enfim, é um momento de encontro. O Eliel Silva é cliente da agência da Duque de Caxias. Está com a Cressol há muito tempo. O produtor, que trabalha com hortifruti, disse que a cooperativa o ajudou nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu estava numa época difícil com um trator. Comecei na pequena, um trator quebrado até na época, né? E aí chegou a Cressol lá e falou, está precisando de um trator. Eu falei, ah, eu estou, só que não tem condições não, mas é 10 anos para pagar, aquela época era barato. Peguei um trator na época, quitei o trator, já está quitado, né? Já tem mais 10 anos, 12 anos já, né? E já estou querendo pegar outro. O setor de crédito da Cressol cresceu forte em 2023. Tanto o setor comercial quanto o direcionado têm feito a diferença na vida de pessoas como a Ingrid. Ela contou com a Conecta para investir no negócio de próteses dentárias. Eles sempre muito ágeis no atendimento, prazos de negociação, assim, muito fácil de negociar. Os juros deles são excelentes, assim, quando prestação de serviço. Nós acabamos de fechar uma parceria grande em relação a um equipamento de última geração que a gente investiu. Então, eles valorizam muito isso e eles nos ajudaram muito nesse crescimento da empresa em relação a esse equipamento. Já o Albertino tem uma indústria que fabrica fritadeiras, aquecedores e outros itens para hamburgueria e lanchonetes. Crédito rápido, carência e excelentes taxas foram alguns dos fatores que chamaram a atenção dele. A carência de 12 meses, que foi muito importante, né? Juro hoje de mercado 1,40, né? 1,40. Muito, muito bom para o empresário que quer e precisa, né? Desse tempo, porque instalar um equipamento, que nem o nosso lá, depende de treinamento. Então, não vai ser de pronto o que ele vai ser já produzindo, né? Então, essa carência nos ajudou muito, muito mesmo. O Vitor tem uma empresa de outdoors e reconhece a importância da Cressol no negócio. A Cressol sempre trata com muito carinho o cliente, sempre fala que é uma família. E na parte de financiamento, ele sempre atendeu nossas expectativas, compra de máquinas, principalmente. E é essa integração que garante o crescimento da Cressol. Só em 2023, o número de cooperados se elevou em 18%. Já o crédito comercial, em quase 60%. E a gente teve, a nível de sistema geral, a gente teve um crescimento acima de 30%. E a cooperativa norte-paranaense também teve um crescimento acima de 30%. Isso em número de ativos, isso em número de capital social, relativamente, todos os objetivos foram alcançados e esperados. Foi o sistema cooperativa que mais cresceu no Brasil no ano de 2023.